Olá, iobambines! E aí, tudo bom? Bom, vamos hoje começar o episódio 2 do Psurgatório, fugidinha pensante desse inferno que a gente tá vivendo hoje. Se você não viu o episódio 1, corre lá pra ver, porque vai ser mais ou menos hoje uma retomada de alguns assuntos que ficaram a ser aprofundados no episódio 1. Lá no episódio 1 a gente falou sobre saúde mental e pensando muito no organizar o meu pensamento pra eu poder lidar com a realidade, o meu lugar nessa realidade. E eu falei bastante desse lance do aprender a pensar, aprender a pensar dialeticamente pra eu entender o meu lugar, o lugar do outro e tudo o que significa esse mundo que a gente vive. E aí hoje eu pensei em dar uma aprofundada nesse rolê aí. E aí, pensando nisso, eu pensei em trazer um palavrão que é bastante usado ultimamente pelas pessoas, mas que eu percebo que muitas vezes as pessoas não sabem do que se trata mesmo usando, que é a tal da conjuntura. Análise de conjuntura. O que é essa tal de conjuntura? Quem ela é? Onde ela vive? O que ela come? E pra que ela serve? E qual é a importância dela no nosso pensamento pra gente organizar as nossas ações nessa realidade que a gente tá vivendo? Então, chega mais pra gente pensar em análise de conjuntura aqui no segundo episódio do Psurgatório. Existem várias referências sobre como fazer análise de conjuntura, se você dá um Google aí, você vai achar bastante coisa, mas a referência que eu vou usar é de um cara chamado Viana, vou colocar em algum lugar aqui a sugestão da leitura, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais, e aí eu vou partir da definição de análise de conjuntura que ele faz, pra gente poder se nortear aqui no vídeo. Quando eu falo de conjuntura, querendo ou não, eu tenho que entender o quanto esse termo tá atrelado à necessidade de saber minimamente história. Não tem como fazer uma análise de conjuntura sem, no seio dela, ir construindo uma análise de transcurso da nossa história, da história da humanidade. Eu posso fazer essa análise de conjuntura de fenômenos dessa realidade que nós estamos vivendo. E essa análise, ela pode se dar em cima de vários fenômenos específicos. da saúde, da educação, dos governos nacionais, do governo internacional, da educação, da pandemia, do racismo. Eu posso pegar e escolher um fenômeno dessa realidade que a gente tá vivendo e destrinchar esse fenômeno. Retomando o que a gente falou lá no episódio anterior, sobre a relação entre aparência e essência. Tem um fenômeno que ele se dá nessa realidade e que a gente tem contato com o aspecto aparente dele, aquela coisa que eu olho e, num primeiro olhar, num primeiro contato, ele passa uma impressão inicial. Permite que a gente formule juízos iniciais, tire conclusões iniciais, mas o fenômeno, ele não é só a aparência dele. A aparência é só o ponto de partida. E a partir desse ponto de partida, que eu vou ter que penetrar esse fenômeno pra chegar na essência dele. Isso tá muito indicado com o pensar dialeticamente. Pensar dialeticamente é entender que as coisas, elas não são estáticas. A realidade que a gente vive, ela tá em constante movimento e transformação, e os contrários, coisas que são contraditórias entre si, elas não se excluem. Os contrários, eles são internos um ao outro. Então, a aparência fenomênica de uma coisa, a aparência inicial que eu tenho de um fenômeno, como a pandemia, como o racismo, como a situação da nossa educação atual, ela esconde uma essência, que ela não tá dada, e que é por um meio de uma investigação que eu vou poder ter acesso a ela. E essa essência oculta nas coisas da realidade que a gente tem contato, seria a história. É mediante a história que eu vou tendo contato com toda a complexidade e série de transcursos pra que um dado fenômeno da nossa sociedade, da nossa realidade, do nosso mundo, tenha atingido o ponto que chegou hoje, que tem muita relação com a história. Por que a gente estuda coisas que já passaram? Coisas que são antigas? Não é porque a gente só quer ficar se voltando no passado, mas o passado é uma forma de eu entender a situação atual do presente. E, entendendo o presente, eu posso me organizar pro futuro. Digamos que a análise de conjuntura, ela vai mais ou menos nesse caminho. Eu quero entender uma situação do presente atual, por que chegou nessa situação de hoje. Mas eu não vou tirar as conclusões da situação de hoje pelo momento que hoje se encontra coisa. Como se só no momento de hoje, no aqui e agora, eu fosse conseguir as respostas e as explicações pra entender por que a coisa chegou no ponto que tá. Eu tenho que destrinchar esse passado histórico pra entender qual foi a dinâmica desse fenômeno pra ele chegar no momento que tá hoje. Percebam muito bem que eu tô falando de eventos históricos, mas de alguma forma isso também diz muito respeito a formação da nossa própria individualidade, do nosso próprio sujeito. Que é uma coisa que a gente querendo ou não acaba trabalhando bastante em psicoterapia. Se você chega na terapia ou em qualquer outro lugar trazendo um sofrimento psíquico, você não vai resolver com coisas rápidas, com coisas instantâneas o problema que você tá vivendo. Vai ter que se destrinchar um histórico de como que foi sendo construído esse sofrimento que a gente tem. Por isso que o ser humano é histórico. E por isso que a gente só se constitui significando as relações que a gente constrói. Tanto indivíduo como sociedade. Não existe sociedade sem indivíduo. Tampouco indivíduo sem sociedade. Sem estar inserido numa sociedade. Só que o que acontece é que a conjuntura, por si só, ela não basta. Ela fica vazia em si mesma se eu fico só focando na conjuntura, no fenômeno expresso nessa realidade atual que eu vivo e se eu fico só tentando analisar o fenômeno em si mesmo. E aí o que o Viana fala, que é super importante a gente pensar aqui. Não dá pra eu fazer análise de conjuntura sem imbricar nessa conjuntura a estrutura em que esse fenômeno tá inserido. Que seria a estrutura da nossa realidade, do modo da gente produzir e reproduzir a vida. Então, por exemplo, o fenômeno do racismo. Eu quero fazer uma análise de conjuntura de todo esse levante de crimes e de assassinatos contra pessoas negras que a gente tá vendo no Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais. Esses fenômenos em si, eles já remontam a um passado em que pessoas negras, elas ficam mais propensas a serem vítimas de violência e que não são fenômenos pontuais. O George Floyd, o Miguel e tudo mais são pessoas que elas são importantes. A gente tem que dar nome pras pessoas que são vítimas dessas violências, mas que a violência do racismo não começa e não termina nessas pessoas. Por trás dos crimes cometidos contra essas vidas, existe todo um passado histórico que foi materializando o racismo no Brasil e na humanidade pros crimes chegarem no ponto que chegaram hoje. E eu tenho que remontar esse passado histórico. Qual que é o passado histórico que vai reproduzindo o racismo pra ele continuar se mantendo nessa sociedade que a gente vive? E mais do que isso, qual é a estrutura de sociedade que permite que o racismo continue se reproduzindo? E aí não tem como escapar do passado escravocrata, do passado colonial e imperialista em que povos brancos colocam em subserviência povos negros em relações de produção de escravidão, em relações de violência, em relações de opressão, e que mesmo abolida essa escravidão, a violência continua. E essa violência, ela vai se transcorrendo na história por meio de exclusão no modo de produção de reproduzir a vida que a gente vive até os dias de hoje, que é o modo de produção capitalista. Não é um modo de produção em que pessoas estão igualmente com acesso a oportunidades pra conseguirem ascender na vida. E resquícios de um modo escravo que não existe mais ainda se manifestam nesse modo de vida que a gente tem hoje. Ele não existe mais, mas ele existe ao mesmo tempo. Por isso o pensar dialeticamente. Aquilo que eu nego é aquilo que eu tenho que negar uma segunda vez pra admitir que ele existe ainda, mesmo que tente se negar ele. A escravidão não existe mais, mas os resquícios dela existem ainda. Então eu tenho que retomar esse passado histórico pra entender as coisas como elas se dão hoje. E se eu vou ficando só preso em analisar a situação atual, a conjuntura, e eu não tento imbricar essa conjuntura com a estrutura de sociedade que vai permitindo que esse fenômeno se desenvolva e continue existindo, eu acabo caindo no que se chama de uma análise conjunturalista demais. Eu tento resolver o problema só pelo problema em si mesmo. Então temos que fazer justiça ao George Floyd, ao Demetrio, à Agatha, à Marielle Franco e tudo mais. Óbvio que sim, são nomes que a gente sempre vai ter que trazer, sempre vai ter que lembrar. Não podemos esquecer em respeito ao que todas essas pessoas foram. Mas pra além disso, não é só a pessoa propriamente dita, mas a pessoa em si mesma, ela encerra todo o movimento histórico de violência, que não começa e termina nela, mas que tem o passado de muitas outras violências que vão acontecendo. Então, inevitavelmente, eu tenho que entender qual a relação desses elementos, dessa conjuntura de hoje, com a estrutura de sociedade que vai violentando constantemente, no caso do racismo que a gente está falando aqui, pessoas negras. O que vai acontecendo com o modo que vai colocando pessoas negras cada vez mais à margem da sociedade, cada vez mais com menos acesso à segurança, bem-estar e educação, que vão sendo cada vez mais, diante de toda essa situação de marginalidade, sendo colocadas ainda mais na situação do crime, na situação de encarceramento, na situação de violência policial. Se eu pego só esses fenômenos que eu vejo hoje, violência policial, encarceramento e tudo mais, eu acabo ficando presa no fenômeno em si mesmo. Não se basta simplesmente fazer justiça pontual a uma pessoa específica. Eu tenho que fazer justiça pontual a uma pessoa específica, sim, porque é necessário, é uma vida que foi violada. Mas não vai se resolver só fazendo justiça à pessoa específica se eu não vou retomando toda a estrutura de história que foi permitindo que o racismo fosse se reproduzindo para chegar no ponto que chegou até hoje. Então, o modo de produção de vida, que vai colocando umas pessoas com mais condições de terem controle e poder do modo da vida se gerir, e outras pessoas que vão ficando cada vez mais à margem, cada vez mais precárias, e com cada vez menos horizontes de autonomia, de soberania sobre a própria vida e de bem-estar, é um modo que permite a reprodução do racismo, que permite a reprodução da desigualdade, que permite a reprodução da violência, e que configura a conjuntura tal como ela se dá hoje. Mas, se eu fico só preso na questão conjunturalista, eu perco de vista toda a estrutura que se hoje eu conseguir fazer justiça a um caso específico, amanhã vai ser um outro. Foi Marielle um dia, depois foi Agatha, depois foi João Pedro, lá atrás foi Malcolm X, foi Marshall Johnson, sempre vai ser alguém. E não que essas pessoas não sejam importantes, muito pelo contrário, é muito importante lembrar todos esses nomes. Mas, para além de todos esses nomes, é relacionar o que esses nomes têm a ver com o transcurso histórico do fenômeno, do fenômeno conjuntural na estrutura como um todo. E por isso que é uma violência tão pesada, e tão difícil de se reverter, e que muitas vezes parece invisível, porque acaba se naturalizando, acaba se entendendo, só pelos fenômenos que são dados na realidade, que foi um negócio pontual, que foi uma catástrofe, que foi um acidente, que foi um desastre, acaba se tomando como uma exceção à regra, como se a realidade, ela tivesse o seu jeito de funcionar para dar certo, mas que esses crimes fossem pontos fora da curva, e que é simplesmente voltar o negócio para a curva de novo, que se resolve. E não, a própria curva, digamos assim, da realidade funcionar, ela já está errada. é ela mesma que vai dando vazão para as violências irem se reproduzindo. Ao mesmo tempo, eu não posso também só ficar preso na estrutura, de só apontar problemas na estrutura, na estrutura, na estrutura. Eu não posso perder de vista a particularidade de elementos da conjuntura, que seriam as pessoas, que seriam os acontecimentos, que despertam a raiva e a indignação, que engendram pontos de partida para a gente refletir nas determinações determinações desses fenômenos. Porque daí a gente cai no ponto de falar racismo é uma coisa estrutural. O termo racismo é estrutural. E é uma coisa, digamos, meio que pleonasmo. É óbvio que racismo é estrutural. Agora, se eu fico só na estrutural e não retomo a conjuntura, e se eu fico só na conjuntura e não associo ela com a estrutura, eu fico em posturas, digamos que meio estáticas. Eu não consigo amarrar o passado com o presente e eu não consigo me reorganizar com o presente para entender qual o futuro que a humanidade deveria ter. O que seria uma sociedade justa. Então, por isso, que é muito importante eu amarrar estrutura com conjuntura. Não existe uma análise de conjuntura que não retome a estrutura da sociedade. E não existe uma crítica à estrutura de sociedade que a gente vive que não parta da conjuntura. Uma coisa não existe sem a outra. Isso é o lance da dialética, dos polos que não se excluem. Uma coisa remete à outra. A gente ter essa consciência de como organizar nosso pensamento e como entender a realidade é um movimento muito importante que a gente deve saber fazer. Porque quem dita o controle da vida tal como ela se dá, quem dita a disseminação de informações hegemônicas, não está interessado que a gente pense dessa forma. A gente está vendo que são os grupos mais vulneráveis que estão morrendo mais de covid hoje. E aí, se a gente pega essas notícias prontas na mídia e tudo mais, estando desavisades, fica mais fácil de entender que o problema é simplesmente o corona. Então, basta passar a pandemia que as coisas, então, vão passar. E que essas vidas que estão sendo perdidas, nossa, é uma pena. mas faz parte, é a pandemia. Se a pandemia passar, isso tudo passa. E se de um lado, nem a pandemia é uma coisa pontual. Mas ela também, em si, já seria uma outra análise de conjuntura que exigiria um outro vídeo para se pensar que coisas foram acontecendo para chegar num ponto de haver uma pandemia. A pandemia, ela não está excluída da análise de outros fenômenos. ou como as coisas da realidade, elas se integram e elas se relacionam porque a realidade é um todo complexo e que se relaciona e que se movimenta constantemente. Então, grupos mais vulneráveis estão mais sujeitos a sofrer as consequências de um modo de vida que não está interessado em reverter as formas de funcionamento. É conveniente para quem está na hegemonia as coisas continuarem se reproduzindo como tal. A partir do momento que a gente começa a analisar criticamente a conjuntura e imbricá-la com a estrutura de sociedade não dá mais para a gente pegar coisas que vão acontecendo e cair em discursos que naturalizam como se fossem desastres pontuais. Coisas que, numa simples reivindicação de resolver aquela coisa pontualmente, fosse resolver o problema. E, de modo geral, eu acho que é isso que eu pensei em conversar hoje com vocês. Eu vou passar sugestão de vídeos para vocês aqui para assistirem do Jones e Manuel. Eu acho que tem muito mais propriedade para falar sobre tudo isso que eu quero dizer e que é importante a gente acompanhar. É muito importante a gente pensar que essas reflexões que a gente constrói elas não estão começando do zero. Elas já são feitas há muito tempo e a tentativa é a gente ir construindo junto e somando. Quem já fez? Quem já produziu essas discussões para eu partir delas e construir? E a partir disso que eu estou construindo, quem mais vai poder continuar comigo construindo? Então, vejam as referências que são bastante importantes. E uma outra coisa para a gente pensar é... O Enem está aí, as inscrições vão até dia 10 e dentro de todo esse contexto está ficando muito nítido que toda essa postura de cobrar 85 reais numa prova que representa um sonho para muitos jovens e para muitas pessoas do Brasil de ingresso para a universidade e tudo que representa o ingresso na universidade para a transformação da vida de pessoas e do que significa o valor da educação na transformação na vida de um país e de pessoas e tudo mais a gente está vendo que não é interesse do poder hegemônico que o Enem seja acessível para todos. E o que eu queria falar com isso? Eu vou passar a sugestão do Arroba Pretos no Enem porque tem muita gente que nessa situação toda que a gente está vivendo e antes já e agora ainda mais não teriam condições de pagar a inscrição da prova do Enem. Então acompanhe esse projeto aí e se você tiver condições ajude a pagar taxa de inscrição de algum adolescente jovem, adulto, negro que pretende emprestar o Enem e que não tem condições. Não é simplesmente só assistencialismo deixa eu fazer uma caridade aí e pagar a taxa de inscrição de alguém. É uma situação muito maior que essa. A gente pagar a inscrição de alguém por si só não vai resolver os problemas do Brasil. É muito maior do que isso. É continuar defendendo ações afirmativas de cotas e tudo mais permanência estudantil nas universidades. Mas é um momento em que é necessário também dentro das nossas possibilidades e fazendo alianças no sentido de tornar a universidade o menos distante possível e o mais acessível possível para todos. E é isso aí eu acho que eu queria falar hoje. Beijão e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí